A Copa América no Recife. Há dois meses da competição, uma comitiva dos organizadores da Copa América visita o estádio do Arruda. Dois jogos serão realizados em Pernambuco. O presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, o paraguaio Nicolás Loes, chegou ao estádio do Arruda acompanhado do secretário-geral do Comitê de Organização da Copa América, Eduardo de Luca, e do vice-presidente da CBF, Luiz Miguel. Mesmo não tendo caráter oficial de inspeção, a comitiva conheceu as dependências do estádio do Arruda acompanhada pelo presidente do Santa Cruz, de Seu Menelau. O gramado logo foi aprovado. A comitiva considerou também o Arruda um estádio seguro. No setor de cadeiras cativas, o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol recebeu explicações de que o local foi reservado em parte para a instalação de 150 cabines de imprensa. Já as vestiárias precisam de pequenas reformas. O estádio é excelente. Não tem nenhum reparo a fazer.